A Petrobras nasceu em 1953 durante o governo de Getúlio Vargas. O petróleo já era explorado no país desde a década de 30, mas contava com pouca tecnologia. Então o Conselho Nacional de Petróleo começou a organizar como seria feita a extração do recurso natural. A discussão se dividiu entre dois grupos. Um defendia que o petróleo deveria ser monopólio do Estado e o outro preferia privatizar a exploração do recurso. O governo de Vargas já praticava uma forte intervenção na economia e na industrialização. Com o apoio popular e impulsionada pela campanha O Petróleo é Nosso, nascia a maior petrolífera do Brasil. Atualmente a empresa está presente em 19 países e em todos os continentes. A Petrobras nasceu em 19 países e em 19 países.